Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês uma novidade. Eu vou viajar. E aí, ficou curioso? Quer saber pra onde? Continue assistindo o vídeo. Bom, gente, a novidade é que eu tô indo pro Maranhão. Essa não é a primeira vez que eu vou pro Maranhão, né? É a segunda. Eu já fui pro Maranhão em 2012 pra um congresso de história, tá? De UENÉ. E agora eu tô indo pro congresso de comunicação. Então, é o Intercom, né? A etapa regional que vai acontecer no Maranhão. A etapa nacional acontece em Belém do Pará. Gostaria muito de ir, mas provavelmente eu não vou, né? Então, eu tô indo com o pessoal da universidade. A gente vai no ônibus da universidade, da UFPD. E aí, vamos todos juntos, né? E eu saio daqui dia 28 de maio, às 6 da manhã. E a previsão de chegada no Maranhão é mais ou menos à tarde do dia 29. Então, eu e umas amigas alugamos um apartamento pra ficarmos lá no Maranhão, né? A gente conseguiu um bom desconto. Usamos um aplicativo de hospedagem, né? O Airbnb, eu acho que é assim que fala. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Mas a gente conseguiu um bom desconto, tá? E aí, éramos quatro pessoas. Mas aí, duas amigas, infelizmente, não vão poder ir. Mas aí, vamos eu e minha outra amiga, né? Bia, que mora aqui comigo no apartamento. E aí, eu espero que seja muito legal esses dias lá no Maranhão. Eu vou fazer um pouquinho da rotina do que eu tô organizando, né? Do que eu tô separando na mala pra viajar, né? Porque eu já viajei de ônibus pra cidades bem distantes, né? Com a universidade. E eu sei mais ou menos como é que funciona. Eu sei como é cansativo, mas também é muito divertido quando você viaja com uma turma, né? De faculdade. É muito legal. E a professora, uma das professoras, que são três, que vão levando a gente pra lá. Ela é muito legal, muito divertida, né? Então, eu acho que vai ser bem bacana essa viagem. Então, vai acompanhando que eu vou mostrar tudo pra vocês. E aí, gente, eu passei nas lojas americanas e comprei esses dois sacos aqui de coisas, né? Pra levar pra comer no caminho. Eu não gosto muito de comer comida no caminho, porque eu tenho um intestino muito sensível, gente. Qualquer coisa, eu pego infecção intestinal. Então, eu opto por comer coisas assim. E aí, hoje eu fui visitar a minha avó. E chegando lá, nas americanas, lá no bairro que ela mora, tava com umas promoções de biscoitos, de várias coisas assim, que estavam com o vencimento pra junho. Mas muita coisa, gente, é lá pro final de junho. Então, o que eu fiz? Eu comprei, porque como a minha viagem dura no máximo até o dia 3 ou 4 de junho, então tranquilo. E tinha algumas coisas que estavam com os preços bem legais. Aí, eu comprei esses dois sacos aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Ah, esse aqui vocês desconsiderem. Esse aqui foi eu que peguei lá na casa da minha avó. É pra um preparativo de festa, tá? No futuro, vocês saberão de que se trata. E aí, gente, tinha essa barra de cereais aqui, ó. Petri Gâteau da Levin. E tava R$1,35. Pra vocês verem como a validade, ela... Eu olhei tudo, né? A validade lá. Mas pra vocês verem como dá tempo, ó. A validade ainda... Deixa eu focar. Focou, ó. Dia 26, tá? Dos seis. Então, dá muito tempo, gente. Eu volto dia 3, dia 4, eu tô aqui. Volto dia 2, né? 3 ou 4, eu devo estar aqui. E eu paguei só R$1,35, tá? A embalagem vem 3 unidades. Aí, eu comprei, ó. 3 pacotes, tá? Porque eu comprei já pra ida e pra volta. E aí, comprei, gente, isso aqui também, ó. Da marca Levin. Snack multi-cereal, ó. De banana e canela. Deve ser uma delícia, né? E tava só R$1,12. Eu acho que eu só peguei um, mas eu me arrependi, tá? Acho que deve ser bem gostoso. Tinha esse aqui também. Da Equilibre, né? Cracker com... Acho que é chia. Mussarela de búfala, tá? Peguei esse pacotinho. R$1,34. Peguei também esse pacote aqui de clube social, tá? E ele é de... Aquele de cebola com salsa. Ele tá aberto porque lá na casa da minha avó, eu abri e deixei lá dois com o meu tio, tá? Eu dei dois pra ele. Na hora, pra ele comer. E aí, por isso que eu abri. Mas custou R$1,20. Aí tinha também esses biscoitos aqui, ó. Zero açúcar da Jasmine. Chocolate com gotas. E tava R$1,99, ó. A caixinha, tá? Aí eu peguei também. Aqui tá o outro clube social. E peguei aqui mais o saco. Tudo deu R$25, tá? Tudo que eu comprei. Deu R$25. E aí eu comprei aqui esses cookies de castanha do Pará, ó. Integral. Aí foi R$2,25 o pacotinho. Não tem ganho, ó. Vegan. Né? A linha vegan. Esse também é vegan. E aí eu comprei. Foi R$2,25. Deve ser gostoso, né? Esse aqui é um chip de soja. Eu só peguei um porque eu não sei se é tão gostoso, né? Então ele é de cebola e salsa, que eu gosto muito. E aí custou R$1,12. Tá? E o mais caro foi isso aqui. Isso aqui, na verdade, eu comprei por engano. Eu juro, gente. Juro pra vocês que eu tinha visto R$3,29. Tá? R$3,29. E por isso que eu peguei só um. E aí quando o gerente veio, né? Porque essas promoções o gerente vem pra fazer, dar a baixa lá no caixa, dar o desconto. Aí ele falou, ah, porque você não leva dois. E os dois saem a R$6. Então eu tava achando na minha cabeça que era R$3,29. E se eu comprasse duas unidades, ficaria R$6. Só que quando ele foi pegar, depois que ele passou no caixa, foi que eu vi, ó. Na outra embalagem dá pra ver perfeitamente que é R$6,29. E aí os dois ficaram por R$10. Mas aí, gente, eu confesso pra vocês. Se eu tivesse visto isso antes, eu não tinha comprado. Por quê? Eu preferia, com os dois, as duas embalagens, eu preferia comprar um Doritos gigante. Ou então uma é uma chips daqueles de latinha que seria melhor pra levar. E aí depois, na hora, eu fiquei sem querer pedir pra trocar. Mas aí, ó, comprei isso aqui. E aí eu vou atualizando vocês, tá? Eu tô aqui separando algumas coisas, ó. Tem remédio ali, tá? Algumas coisas assim. E eu vou separar a roupa, o que é que eu vou levar. E aí eu vou mostrando pra vocês no vlog. Eu não liguei a cama desarrumada, mas é que eu tava separando o que levar, gente. Então, nós vamos passar, vamos viajar na terça-feira, dia 28 de maio. E aí a gente fica lá até o dia 2 de junho. E nós vamos viajar às 9 do dia 2 de junho. E eu não sei que horas a gente chega aqui, né? Mas aí são mais ou menos 5 dias de viagem, né? Efetiva viagem lá. Nós alugamos um apartamento lá em São Luís. E o apartamento já tem tudo. Já tem lençol, toalha, tá? Essas coisas assim, básicas. Ele já vem incluso. Então eu não vou precisar levar esse tipo de coisa. E aí eu tô separando aqui as coisas pra levar. Comprei algumas roupas na C&A, né? Pra quem viu o vídeo de comprinhas do mês, né? Eu comprei algumas camisas dessas. Essas camisetas são ótimas. Então eu peguei uma do Harry Potter e duas dos Sipsons. Eu tô querendo viajar com essa daqui. Essa branquinha, tá? Ou, não sei, de repente eu vá com essa daqui. Não sei, eu tô em dúvida ainda. Mas eu vou escolher uma dessas três aqui. Pra tá viajando. Provavelmente eu acredito que eu vá com a bermuda jeans. Então, assim, eu vou tá indo de bermuda e talvez de sandália. Eu não sei se de tênis ou uma sandália rasteirinha. Pra que não incomode, né? Porque como é uma viagem muito longa, então as pernas incham, né? É bem desconfortável. Então eu acho que provavelmente eu vá de sandália rasteira. Porque você consegue tirar a sandália, né? Levantar os pés, essas coisas. Como eu vou pra uma cidade de praia, então eu separei aqui, ó. Shortzinho de praia, né? Uma saída de praia. Ela tá um pouco amassada, mas porque tava jogada dentro do meu guarda-roupa. Então aqui em casa, nesse apartamento, eu tenho duas. Tenho uma branca e essa. Tenho mais lá na minha outra casa. Mas eu separei essa daqui. Depois eu vou ajeitar. Separei maiô, né? Um maiô preto, basicão. Só isso mesmo, né? Não posso tá levando muita bagagem. Eu não quero levar tanta bagagem assim. E aí eu separei esse short, né? Tipo um short de cotton, assim, preto. Porque aí eu consigo estar usando, não sei, ou em casa, ou no dia que for à praia, não sei. E aí eu separei também essa blusa aqui do Mickey. Então são três, quatro blusas, tá? Cinco, seis blusas aqui, ó. Separei duas blusas sociais. Essas blusas aqui, ó. Essa creme e essa daqui bege. Então são blusas bem leves, com tecidos que não amassam. Justamente porque, né? Eu não sei como é que vai ficar. E um casaquinho pra tá levando dentro do ônibus mesmo, né? Por conta do ar-condicionado, né? A madrugada faz frio. Então é basicamente isso. E a calça jeans, que provavelmente também vai colocar na mala, né? Porque eu não vou viajar de calça jeans, que é desconfortável. Mas pra que eu tenha uma opção formal de me vestir lá, né? Eu não vou tá levando sandália de salto alto, essas coisas. Porque eu acho que não vai pedir muito os eventos que eu vou. É só pra apresentar o trabalho. Então eu vou levar apenas o tênis mesmo, esse que eu comprei. Vou retirar as etiquetas ainda, ó. Ainda tá com as etiquetas, tanto o tênis quanto também as blusas. E eu vou tá levando isso aqui. Eu não vou de mala, porque a minha mala ficou na minha cidade. E aqui eu só tô com duas mochilas. Então uma mochila vai comigo dentro do ônibus, onde eu vou levar a comida. Eu talvez leve meu notebook. E aí eu vou levar essas coisas básicas que você precisa à mão. E na outra mochila, onde vai roupa, essas coisas que vai na mala do ônibus. Aí eu passei nas americanas ontem. Eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo, né? Que eu comprei algumas coisas, alguns petiscos pra comer durante, pra beliscar durante a viagem. E aí eu aproveitei e comprei esse lenço umedecido da Pampers, né? Porque é muito bom, né? Pra higiene. E você passa muito tempo assim, não sei como é que vai ser na estrada, se a gente tem lugar pra tomar banho ou não. Mas aí você usa esses lencinhos e eles são ótimos pra higiene íntima. Então eu comprei esse aqui da Pampers. Tava R$5,99 nas lojas americanas. Tava na oferta, tá? Vem 48 lencinhos. Então eu já tinha lencinhos comprados da Huggers, né? Da turma da Mônica, mas só que ficou em casa. E aí eu não tive mais como ir em casa, né? Porque eu trabalhei nos finais de semana que passaram e eu não tive como ir buscar. Então eu tive que comprar esse outro. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é essa cola que eu tava tirando as coisas. Aí aqui, gente, ó, tem a maletinha de medicamentos. Deixa eu pegar. Bom, aí tem essa maletinha de medicamentos, tá? Eu vou tá levando alguns medicamentos. Eu tenho outra bolsinha que já fica dentro da minha mochila, mas aí é a que eu peguei, ó. Tem remédio pra caso, pressão alta, essas coisas, OAS. Esse aqui é a Fluxstina, tá? É um anti-ansiolítico. Temos esse aqui, ó, que é pra dor. Tem ibuprofeno pra inflamação, né? O Neosoro, que aqui tá só a caixa, mas ele tá ali, né? Tem band-aid, que eu vou levar caso meu sapato, como ele é novo, eu não usei ainda, não sei, né? Se vai fazer calo. E aí eu também tenho esse aqui, que é um antialérgico. Ó, aí isso aqui é água oxigenada de 10 volumes, né? Pra você limpar ferimentos, essas coisas, mas isso aqui eu não vou levar. Esses outros comprimidos eu vou olhar o que é que tem na minha outra, é... Na minha outra caixinha que eu falei que tinha. E aí eu vou ver o que é que tem lá e o que é que precisa repor, tá? Mas aí eu separei aqui esses medicamentos pra levar. E aí, gente, como eu tinha falado pra vocês, eu tinha comprado já algumas coisas, mas... Eu não sei se eu vou levar isso tudo, porque eu tô achando muita coisa, né? Provavelmente eu não vou levar isso tudo. Mas eu tinha comprado esses reizinho, né? Torrenzitos da reizinho. Aí comprei três unidades, que eu gosto muito dele. Eu tinha comprado esse aqui antes de comprar as coisinhas das americanas. Aí peguei também um pit stop, esse aqui de queijo provolone. Esse biscoito anjo, no sabor de maracujá. Que eu não provei ainda. Temos ainda um passatempo recheado. E um bônus de doce de leite. Então, assim, eu tô achando muita comida. Eu acho que é um exagero levar isso tudo. Então, provavelmente eu vou selecionar e ver o que é que eu vou tá levando na minha boca. E um bônus de doce de leite. E um bônus de doce de leite. E um bônus de doce de leite. E um bônus de doce de leite.